Marcelo Freixo conversou com trabalhadores em frente à Central do Brasil. O candidato do PSOL ouviu as reivindicações dos eleitores e falou sobre saúde, educação e uma das principais bandeiras de sua campanha, a mobilidade urbana. Marcelo Freixo prometeu trabalhar por uma integração maior entre os meios de transporte do Rio de Janeiro. Ele disse que se for eleito, vai criar um fundo para conseguir reduzir o valor das tarifas. Para isso, o candidato a prefeito disse que vai voltar a cobrar o ISS das empresas de ônibus, que hoje pagam uma alíquota reduzida de 0,01%. E ele quer que o mesmo bilhete sirva para todos os tipos de transporte. Só assim o Carioca vai usar mais transporte público e vai reduzir o trânsito. Ele precisa ter uma passagem mais barata e um transporte melhor. Esse fundo de transporte público vai ser feito com dinheiro da multa e com dinheiro dos impostos dos empresários de ônibus que hoje não pagam impostos no Rio de Janeiro. Isso, sem dúvida alguma, vai fazer com que o transporte possa estar integrado na sua tarifa.